No último fim de semana, cerca de 120 atletas competiram pela última etapa do ano do TMB Estadual de Tênis de Mesa. Encampado pela Federação Mato Grossense de Tênis de Mesa, com o apoio da Prefeitura Municipal, o evento teve 240 inscrições e contou com participações de Cuiabá, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sinop, Primavera do Leste e, claro, Sorriso. Assim, promovendo além do esporte, também a competição e superação de atletas com bagagens de competições internacionais. A ideia é essa e a gente está querendo fazer um trabalho junto na Federação para que traga mais atletas para representar melhor ainda o nosso estado. Inclusive nós temos aqui atletas de nível mundial também, jogou WTT, joga para vice-campeã brasileira, esteve aqui ontem, já jogou a parte dela, ganhou todos os campeonatos que ela jogou e hoje ela não está aí porque já partiu que tem mais planos. O esporte vem sendo tratado com bastante atenção, até porque Sorriso já é berço de campeões em várias modalidades e idades distintas. Tem bastante sorrisência, ontem a gente ganhou alguns troféus, hoje também já estamos nas falas finais, estamos com bastante molecada, vários reis, que hoje é feito de jogadores por níveis, ontem foi por faixa etária, idade. Eles jogaram idade e só, e aqui eles vão jogando por nível, então pega atletas de qualquer cidade. Acontece, por exemplo, uns casos aqui de um senhor de 60 anos jogar com um menino de 9, e é muito bacana essa interação que o tênis de mesa causa. Luciana Morimoto compete desde que conheceu o esporte na infância e carrega uma alinhagem de mesa tenistas na família. Gerações que transformaram Luciana em uma excelente competidora, mas também uma mentora de novos campeões. Meu vô jogava e meu pai jogou, joga hoje ainda. Tá no DNA. É, então veio de geração pra geração, né? E aí meu vô que sempre levou todos os netos e os filhos pra jogar, e isso faz parte da minha vida. Desde os 8 anos de idade eu tô no esporte, e eu já tenho lá uns 30 e pouquinho, mas... Então, assim, é isso que é a minha vida, né? É o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Então, o tênis de mesa pra mim é o que eu sei fazer de melhor, no caso, né, agora. E a gente percebe que além de você jogar, você também ensina, né? Isso, hoje eu tô do outro lado, né? Antigamente eu era atleta e hoje eu sou mais técnica. Então, hoje eu tenho, a gente tem um CT lá em Cuiabá, que a gente dá aulas lá, e a gente leva o pessoal pra jogar campeonatos brasileiros e até internacionais, né? E aí